Oi, oi gente! Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre síndrome do piriforme, muitas vezes confundida também com dor no neociático. A grande diferença é que para a gente avaliar uma síndrome do piriforme, a primeira coisa a se fazer é a palpação. Então, palpar a estrutura, o músculo e ver se o paciente vai referir dor. E outra forma para a gente fazer a avaliação desse piriforme e conseguir diferenciar se essa dor é uma dor ciática ou uma dor no piriforme, uma síndrome do piriforme, é colocando esse paciente em decúpto lateral com as pernas flexionadas, o lado que não está doendo para baixo e forçar o joelho para frente, né? Para frente e para baixo. Se o paciente sentir dor ali na região do piriforme, esse teste então é positivo para a síndrome do piriforme.